Olá pessoal, você está procurando o que fazer de lembrancinha para dar os seus alunos no primeiro dia de aula? Então você está no lugar certo, é aqui no canal da Tia Raquel. Para confeccionar esta linda medalha, vocês precisam dos moldes, tesoura, pincel atômico, cola quente e fita de cetim. Se quiserem classificar para o material ter uma durabilidade maior, vou te ensinar agora. Pega essa dica aí pessoal. Música Música Para fazer esse relógio, você precisa imprimir o modelo que está disponível. Velcro, cola branca, tesoura e cola quente. Música Você vai precisar de imprimir o molde da estrela. Eu usei esta folha fluorescente para imprimir tesoura, estilete e pulseiras neon. Música 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 Vocês precisam de imprimir o molde, tesoura, estilete e lápis da sua preferência. Música Música Vocês irão usar os moldes, tanto da viseira, quanto dos meninos e meninas, que também estão disponíveis para vocês. Música 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 Para fazer a ponteira de lápis, você irá utilizar os mesmos moldes dos bonecos da viseira. Música Além disso, você também irá utilizar, lápis da sua preferência, tesoura, caneta permanente, e cola para eva. E então é isso Pessoal, os moldes estão todos disponíveis para vocês Fixados aqui nos comentários E se você preferir que eu envie para o seu e-mail ou no direct do seu Instagram É só deixar nos comentários que eu envio para vocês, ok? E agora é só fazer bonito com os seus alunos no primeiro dia de aula E se você gostou dessas dicas Dá uma focinha aqui para o canal da Tia Raquel Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho de notificações Porque toda semana tem vídeo novo para você Então, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau